E aí, gente? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo. E bom, o que eu tô fazendo no dia de hoje? Vou atualizar vocês. Eu tô em horário de almoço agora, já tive aula de manhã, daqui a pouco começa a minha aula da tarde. E agora, vou compartilhar uma coisa que eu tô tentando fazer há muito tempo, que é... Eu tenho uma impressora que me acompanha nos últimos Mad Vlogs, sabe? Do ano passado e tudo mais. Eu nunca consegui imprimir sem o cabo. Aí hoje eu falei assim, eu vou conseguir. E aí, eu consegui. Conquistas. Enfim, eu consegui instalar a minha impressora sem precisar do cabo. Agora eu consigo imprimir de qualquer lugar, tá conectada via Wi-Fi e tudo mais. E pra comemorar essa conquista, gente, acho que eu sou meio doida, né? Olha o que eu tô fazendo. Eu vou imprimir algumas coisinhas. Assino uma plataforma de medicina que eu usei um pouco no semestre passado, esse semestre eu ainda não tinha usado. E pra testar a impressora, eu vou imprimir alguns conteúdos de pediatria aqui agora. Tô com o computador aberto, vou mostrar pra vocês. E é uma plataforma que tem muito conteúdo, muito bom. E é isso. Então, bora lá imprimir comigo. Ignorem a tela do meu computador, que tá muito empoeirada. Eu sei, eu preciso passar um pano, mas é que esse computador suja muito fácil. Tô aqui deitado na minha cama. E vou imprimir esse resuminho aqui de pericultura, nascimento, que é de pediatria. Uma das primeiras aulas que a gente tem. Pela POCO que eu li aqui, ele tem uma boa explicada, bem resumido. Então, vou imprimir pra eu poder ler. E agora eu venho aqui na impressora. Gente, vocês não têm noção da felicidade que eu tô, que eu vou poder imprimir. Pronto. Aí eu venho aqui e imprimi. Bom, o meu resuminho imprimiu. Daqui a pouco vai começar a minha aula, não vai dar tempo pro dia eu ler. Mas hoje à noite eu pretendo estudar um pouquinho sobre pediatria. E aí eu mostro pra vocês, eu lendo o resuminho e tudo mais. E é super bacana, olha só. Muito, muito bom. Gostei. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Oiê! Bom, hoje já é outro dia, eu fiz um desabafo lá no Instagram Aliás, se você não me segue, StedMed, segue lá Que eu tava bem desmotivada esse dia, tava meio que tudo dando errado nos estudos E como eu disse pra vocês também, tá tudo bem, sejam tranquilos Todo mundo tem os altos e baixos E eu quis mostrar pra vocês uma das minhas fraquezas Um dos meus baixos rendimentos no estudo Quando eu não tava conseguindo ter motivação pra estudar E tá tudo bem Bom, aí eu tive, tirei meu tempo Curti meu aniversário que passou Curti tudo mais Aceitei isso, sabe? E agora eu tô tentando me voltar Pra me reestruturar Pra fazer acontecer, correr atrás dos meus sonhos E voltar a estudar de fato Eu imprimi vários resumos de anotação Que eu faço da faculdade Que eu tô fazendo os resumos da maioria digitado Muito pouco que eu faço escrito, quase nenhum E vou começar a estudar já, já Eu imprimi alguns resuminhos de anamnese Alguns de semiologia E eu vou mostrar pra vocês aqui agora Como é que tá ficando Pra depois começar E também imprimi um calendário super legal Que eu achei na internet Pra só me organizar um mês, sabe? Que tem um mês todo Então é isso Bora lá, eu vou mostrar pra vocês Como é que tá meus resumos Olha só Esse aqui é só uma breve anotaçãozinha Aí tem resumo físico geral Propedeutica da tireoide Síndrome febril E vários outros E os meus resuminhos são sempre do mesmo estilo Como eu disse pra vocês Tô fazendo super simples Super rápido Porque eu faço durante a aula Olha isso aqui De exame físico Coloco as tabelas Os valores de referência Inclusive tem aqui nos meus post-its também Que eu já mostrei pra vocês E olha só Aí Como eu vou fazendo as anotações Na folha de sulfite normal Eu tô fazendo pelo Google Docs Sempre coloco imagem Grifo algumas coisas importantes Aí eu imprimo E eu vou grifando Com marca-texto Eu sempre gosto de Ou usar marca-texto Swing Cool Da Stabilo Também gosto de usar Faber Usa o Daniel Pen também E aí eu vou grifando Com as partes mais importantes Como vocês já sabem Já sempre mostro Os med-vlogs pra vocês E eu vou estudar um pouco De semiologia hoje Inclusive Com uma amiga Depois eu mostro pra vocês Se der certo A gente vai se ligar por vídeo A gente vai estudar junto Pra ver se a gente tem Uma motivação a mais E agora Vou aqui pegar meu planner E vou atualizar ele Porque ele tá muito desatualizado Preciso dar uma organizada Olha só Vários adesivinhos Eu tô gostando muito De usar adesivo No meu planner E agora eu vou anotar O que eu tive de conteúdo Nessa semana Porque tá Não anotei nem de segunda Nem de terça Porque tá bem desatualizado Então eu vou anotar Pra já ficar organizado No meu planner Gente eu anoto tudo Olha só Por exemplo Nessa outra semana aqui Eu sempre anoto O que eu tenho na faculdade O que eu tenho que postar No Instagram De conteúdo e tudo mais E assim fica bem Organizado a minha vida E eu não esqueço De nada Do que eu tive de aula Do que eu tenho que postar De trabalho E publicidade E tudo mais E agora que Estamos no mês de março Eu vou começar A colocar todos os compromissos Todas as matérias Da faculdade que eu tive Outra coisa Garrafinha de água Na mesa de estudo É essencial Tava falando com uma professora Na verdade Falando ou falando com a professora Eu tô batendo aula Com a professora de pediatria Ela falou muito Sobre a importância da água Que é muito bom Pra nossa saúde E o recomendado É tomar dois litros de água Por dia E nesse dia Estava meio friozinhos Eu não tava tomando dois litros Então ó Vou tomar Aqui eu deixo no meu cantinho Eu vou tomando Sem sentir E quando eu vejo Eu já tomei Toda a minha média diária E eu sempre gosto De deixar na água Com canudo Eu já falei isso pra vocês Facilita a minha vida Pra eu tomar água Vocês costumam tomar água? Me contem aqui nos comentários E se vocês não costumam Se a resposta for não Por favor Vamos mudar os hábitos Vamos inserir água Na nossa vida Porque água É muito essencial Pro funcionamento De todas as células Do nosso corpo Certo? Então ó Prometam pra mim Que vocês vão beber água É isso Tchau 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 Tchau